Gente, bom dia, boa tarde, boa noite para todos aí. Eu resolvi fazer esse vídeo aqui, pessoal, porque esse trecho aqui é a Avenida General San Martim e muitas vezes eu encontro pessoas que não é daqui de Salvador, que estão viajando, perdido nesse trecho aqui, né? Então, aqui eu vou mostrar para vocês um detalhezinho aqui, um detalhezinho aqui de como você sai de Salvador, vindo pela San Martins, né? Aquele pessoal que está visitando aqui a Cidade Baixa, essa aqui é uma via importante e muitas vezes a pessoa não é do estado, nem do município aqui e aí fica perdido. Então, aqui é a Via General San Martins, né? Aqui tem os bairros próximos de Fazenda Grande, Caixa d'água, Liberdade, Santa Mônica. E tem um detalhezinho ali que as pessoas se perdem muito. Então, vou estar fazendo esse vídeo aqui para ajudar quem estiver passando por aqui para Salvador e querendo pegar a saída, a BR-324. É um lugar muito movimentado, o fluxo é muito alto de carro. Então, você que está aqui em Salvador e está querendo sair pegando a BR, para pegar a BR, é justamente agora aqui, né? Vocês podem ver aqui, ó, seguindo aqui a minha esquerda, vocês vão pegar uma via a Luiz Eduardo Magalhães, certo? Esse trechozinho aqui, ó, no meio, certinho, vocês vão pegar a BR-324. À esquerda, vocês pegam o centro, né? Guatemi, Paralela. À direita aqui, vocês vão pegar a Barro Reis, vai retornar para o centro de Salvador. E aqui, ó, a BR-324. Esse tem uma entrada aqui também que retorna. E as pessoas costumam fazer isso. E aqui está o início da BR-324. Salvador, Feira de Santana. Aqui é o quilômetro zero. Pronto. Daqui em diante, você segue reto aqui e aí vocês vão estar saindo. Do Feira de Santana e outros estados também. Eu vou deixar para vocês aqui um pouco do trecho, da saída, para vocês fixar. Outro detalhe importante também é que logo aqui do lado, quem sai do Iguatemi, quem não vem da cidade baixa, vai pegar o Acesso Norte, saída também de Salvador. Esse é um trecho que vem do outro lado e vai se encontrar aqui. Se vocês perceberem, aqui tem ali o viaduto. É justamente o Acesso Norte. Tá certo? Não tem errado aqui, ó. Tem cuidado aqui, que tem um radazinho aqui. Aqui é o bairro de Bonjoá. Pronto, pessoal. Aqui vocês podem seguir direto, que vai estar saindo. Aqui nós vamos lá. Aqui nós vamos lá. E aí E aí E aí